Olá, bem-vindo novamente ao meu apartamentinho. Hoje a gente vai fazer um descanso de panela para colocar panela quente em cima da mesa sem gastar nada. Aí sim, a ideia desse descanso de panela é usar o que a gente já tem em casa. Então como a minha obra terminou há pouco tempo e sobrou um certo material, eu usei os azulejos da minha cozinha que sobraram por aqui e também uma tinta spray que estava dando sopa aqui da vez que eu reformei a minha mesinha. Então todos os materiais que eu estou usando que eu já tinha em casa. Então eu sugiro que você também dê uma olhadinha aí na sua casa e vê se você não tem algo parecido que você pode usar sem gastar nada. Esse projeto é muito fácil de fazer. Eu peguei uns seis, oito azuleiros que eu tinha aqui. O modelo que eu tenho é aquele Metro White que está super na moda, que todo mundo está usando. E eu fiz os desenhos dele com a fita crepe bem geométricos. Listas, listras diagonais, retângulos, tudo usando a fita crepe para delimitar aonde eu não queria que fosse tinta. Na parte que ficou branquinha ali do azulejo é onde eu vou aplicar a tinta spray. Se você não tiver tinta spray aí na sua casa dá uma olhada na tinta que tem por aí e provavelmente você vai encontrar alguma que não é bem para ser usada no azulejo. Mas como a gente vai usar esse objeto de vez em quando apenas para colocar a panela em cima você não vai manusear tanto assim. Então se descascar ali um pouquinho, a tinta não tem problema. Essa tinta spray que eu estou usando é da Souvenil e o nome da cor dela é grafite. Como você pode ver é um cinza escuro. O detalhe final foi fazer um acabamento na parte de baixo do azulejo que realmente é muito áspero, é muito rústico e se a gente for colocar aí em cima da mesa pode ser que risque. Então eu dei uma procurada aqui nas coisas que tinha eu achei um pedaço de EVA que é até um EVA meio diferente que ele tem uma textura assim meio de veludo. Mas óbvio que você não precisa de um EVA aí tão cheio de frescura se você achar um daqueles simples aí na sua casa está ótimo para servir ali como forro do nosso descanso de panela. Para grudar o EVA no azulejo adivinha que eu usei? Ela mesma, super bom, gente que serve para tudo. Então eu passei um pouco de cola ali em volta do azulejo grudei o EVA e está pronto. Bacana, né? Eu gosto muito dessa ideia de reaproveitar os materiais de dar um novo significado para eles. Eu vou te dizer a verdade eu achei que pintar cada azulejo de um jeito com listras com traços, diagonais ficou muito legal. Deu toda uma brincadeira geométrica ali que você pode até brincar na sua mesa deixar um assim, outro assim virar colocar o listrado que tem o formato inteiro pintado é bonito e é lúdico Ah, que palavra bonita! Dá uma olhadinha aí na sua casa ou na obra do vizinho ou na caçamba do vizinho ver se não sobrou algum azulejo e faz um descanso de panela para você também se você se animar com esse projeto não deixe de tirar uma foto e me marcar marcar o meu apartamentinho para eu ver como ficou a sua ideia Estou animada quero ver você participando também fazendo o seu próprio projeto Semana que vem eu estou por aqui de novo com uma nova ideia a gente se vê! deixa a ver E aí